Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Lia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Venho mostrar hoje para vocês essa gaiolinha aqui, ó. Está uma gracinha com algumas suculentas. Está meio estioladinha ali a Barão Bold, ó, por falta de sol, mas cresceu muito, ó. Então aqui é a Barão Bold, aqui uma Afterglow, aqui uma Serrana, está bem escuro aqui no cantinho, a Fantômica, eu gosto muito, e uma mudinha de Morning Light monstruosa. E essas aqui que estão pendentes é a Crassula Espatulata. Olha só que fofura, ó. Deu super certo, tem uns três dedos sólidos de substrato, elas estão lindas, só faltando sol. Por hoje é só, fiquem todos com Deus. Tchau, beijo a todos.